Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Edu do canal de Gamescore E seguinte... É, eu não tinha esquecido desse jogo não, viu gente? É que é o seguinte, eu tive alguns B.O.s aqui no meu computador em relação a esse jogo em si Porque o que que acontece? Ele não tá valendo os arquivos aqui de save Eu tive de fazer um esquema meio maluco pra conseguir voltar tudo ao normal Mas o importante é que agora tamo aqui, ó, tudo de volta Bem exatamente no ponto onde a gente estava, que é o Seminário de Heresiarca Vem cá, filhão Foge não, hein, cabronco Isso É, aqui eu sei que é um lugarzinho miserento Então temos que tomar um cuidado Mas vambora Tá É, como eu pensei Já tem cracudo aqui Então vambora Opa! Correndo Receba aí Pra deixar de ser forgado, rapaz Opa Esses bichos são muito chatos, cara Faleça Mano, da onde vocês estão vindo, caras pálidas? Tá Vocês estão querendo me testar? Pois bem Saibam Que vocês estão conseguindo me deixar a pé da vida Fritem Na nada melhor do que ver bicho sendo fritado Vambora, rapaz Vambora Ah tá, não Aqui é só o elevadorzinho Mas beleza Vambora Continuando a deitar a porrada nesses vagabundos aqui Que aqui não é pra ter piedade Tá ligado? Piedade E tolerância com esses bichos é zero Ah, e é dos dois lados que tem coisa Aham É dos dois lados, é isso? É, dos dois lados E ali tem disco de repulsão, hein Vamos Tem que vir aqui pra descer, é isso? Desce Droga Opa Frita Infeliz Cabronco Dos três lados? É isso, né? Pera aí Por que que não voltou? Pera aí Não desceu lá por que, mano? E... Por que que não desceu? Nossa Aqui tá com um cara Que que é isso? Rápido Olha Rapaz Tá brotando Nego Da onde, velho? Nossa Apanha e fica quieto Vamos Isso É isso que nós quer Ai Cacilda Sai do caminho Cacilda Aparece, hein Se tu é brabo, porra Ah, vem com esses barulhos Barulho de cracudo lá longe Cacilda Porra, ainda que eu precisava que Que essas bodegas aqui descessem Bom Mas tudo bem Vambora Não Mas, cara Que raiva, velho Corta aqui Tome Nossa, cara Pior coisa que tem É você ficar num lugar escuro, cara Você não sabe pra onde Caralho Você tá indo, mano Eita Bicho forgado, rapaz Olha Tá de folga, né? Vai Paspalho Queima O mestre mandou apanhar Cabronco Da onde você tá vindo Cambada O mestre mandou sangrar Sangra Esse jogo ativa Esse jogo ativa meu modo sádico Não sei porquê Tá Muito provavelmente Essa aqui é a sessão do grifo, né? Vambora Apanha Apanha Cambada Ai Burn Nossa Bicho devolve agora dano? Hã? Bicho forgado Tá Pois bem Quer ficar de gracinha? Olha Desce aí Bicho Nem Nem viu o que tinha aqui Droga Rapaz Estranho Opa Mana Combinada Então tem coisa Apanha Cabronco Opa Tem coisa Aqui Ah tá Bem melhor Ai Faleçam Faleçam Oxe Ah não Cês não vão não Sangra Ah mais uma vítima horripilante Né Epa Ok Tem coisa Tá Tem coisa aqui ainda Hum Tá Essas passagens ainda não abriu Vamo aqui Hum Hum Ho 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 Hum Tá Ainda tem coisa aqui Ah não Essa passagem ainda tá selada Né Tá Então se a lateral tá selada Deixa eu ver Tem algum outro switch Hum Não Aqui é pra voltar Não Hum As asas Né Quanto falece aí Opa Temos mais vítimas Ah não passa Uma pena que meus tiros não passam ali Hein Bom Então E pensar que isso aqui Esse lugar que é o Seminário de Heresiarca Antes era Um dos redutos da igreja É É bem isso Até o momento em que o traidor Ou melhor Os três traidores Que eram os três líderes Resolveram Armar essa palhaçada Bom Vamos ver Abriu aqui no meio ou não Quero pegar essa mana combinada aqui Opa Cadê Onde tá o bicho Tô escutando o bicho falar Mas cadê ele O Heres Cadê a vítima Morripilante Abre a guarda Se tu é homem Você abre a guarda Isso Tá Ah Abriu as portas Ah Droga Acabei caindo Que droga Beleza Mana combinada Isso vai ser útil Ah Agora abriu Porque Esse seminário de Heresiarca Era ainda um dos últimos pontos da igreja Que ainda era aberto ao público Ou seja Que as pessoas podiam vir aqui E também tinha uma ala Para cada um dos outros poderes Como no caso Para o Arcano E para a Legião Por isso que cada um tinha sessões aqui No caso a sessão do Lobo A sessão do Grifo E tinha mais uma Que era a do Dragão Se eu não me engano Não É Lobo Grifo E Dragão Aqui nós estamos Numa delas Opa Espalho Cai dentro Isso O cavalo Entra na fila Vamos Isso Ai Ô Vai afoga Aí rapaz Só não lembro Qual que é Das três sessões Essa Isso aqui Eu tô achando Que é a sessão do Dragão É Tá com o cara De ser a do Dragão É Tá com o cara de ser a do Dragão Tem que ter alguma Coisa Ah Tem Tá Já sei o que que é Vamos lá para baixo Tá, é área fechada Vambora rapaz Olha Olha a folga rapaz Olha a folga mano Não abre Então eu tenho que dar a volta de algum jeito Vai te lascar Pior que desse lado também não abriu Então é outra sessão essa daqui Epa Mano que lugarzinho Olha o que aconteceu com as pessoas que Rapaz É Isso é o que aconteceu com as pessoas que se rebelaram contra o heresiarca Esse arca Esse miserável Iiii Borracha Nossa quase Quase que deu ruim Cacilda Mano Rapaz Se eu soubesse que era isso Rapaz Vambora Tem que apertar e ir rápido Vambora Vambora Primeira Primeira sessão Lá vamos nós Nossa senhora Pelo amor de deus Ok Vambora Vamos ver qual Qual das três sessões é essa Refeitório silencioso Hum Deixa eu só aproveitar Fazer o seguinte Eu vou salvar Só que dessa vez eu não vou salvar como Esse Principal aqui Eu vou salvar nesse Eu vou colocar como Opa Esse é o nome que geralmente uso Pra qualquer jogo Silent Refactory Lugazinho Rapaz É cada canto aqui Que Vai te lascar rapaz Vai dar susto em outro Cabronco O cara ainda fica O cara ainda fica quietinho Esperando Cabronco Quer matar os outros do coração Esse desgramento Caramba Que susto Caramba Mano Pô Vai dar susto em outro Mano Pô Pensando que é o que Tá me achando cara de tuas negas Rapaz Tá louco Será que eu tô num lugar Vai dar susto em outro Cabronco Frita Infeliz Mano Que raiva que eu tô desses bichos Cara Queima desgramento Queima Vai te tomar naquele lugar Ah cara É sério isso? Será que tinha coisa lá embaixo? Que que é isso mano? Que que é isso mano? Rapaz Ah Eu mandei vocês fritar cabronco Nossa senhora Karma Karma Segura o reggae aí Tá maluco? Mano Como eu odeio esses barulhos cara Me erra Me erra Caraca Veio Mano Nossa essa me deu um Deu um ruim Rapaz Que rapaz Nossa Quase nós termina a base Tá maluco? Rapaz Bom deixa eu ver onde é que eu tô aqui Que cara Eu fui me par Eu fui me metendo num lugarzinho Que pelo amor de Deus mano Ih borracha Caraca Pô neguinho tá de sacabronção mano Tá maluco Vamo Quero ninguém aqui Não vai subir ninguém rapaz Vai subir ninguém Bando de cabronco Imiserável Infeliz Rapaz Nossa É cada uma que mana Vambora Nossa Nossa mano Puts Acho que eu fiz uma besteira Era pra eu ter voltado lá embaixo eu acho Que tinha coisa ali ainda Vamo Deixa eu ver Acho que devia ter alguma coisa ali ainda Ou será que eu não consigo alcançar ali Não vai não É não vai não Quero saber aonde que agora tá faltando aí Outro lado talvez Rapaz que lugarzinho que eu fui me meter aqui Cê é louco Tome Queima aí rapaz Onde foi que mexeu Frita aí seu desgaramento Frita aí seu desgaramento Cadê vocês Cadê vocês Cabroncos Bando de miseráveis De uma figa Cadê Tá ok 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 Vamo fazer o seguinte Antes de tudo Salvar aqui Salvar aqui Porque pelo amor de Deus Vambora Rapaz que lugarzinho Como é que nego almoçava aqui cara É isso que eu me pergunto Como é que nego almoçava aqui cara Não me desse uma coisa dessa Opa Ah é aqui né Vamo esperando a luz Vamo esperando a luz Vamo Pra ficar de olho se abriu alguma coisa Não Ah aqui é a querida Vambora Né Nada ainda Vamo Vamo rapaz Pera aí Abriu isso Mano Eu é que não desço a isso Tá maluco? Ah É É Não era pra descer mesmo Ótimo Beleza Vamo recuperar a mana Mano Isso aqui tá com cara Cara Tá com cara de ser aqueles casos que vai dar um senhor ruim Certo? Deixa eu ver Uma coisa É É o que eu pensei Eu tenho que pular aqui com o máximo de cuidado possível Senão Vai de arrasta Tá maluco Eu não sei nem o que que é aquilo ali É uma pedrinha Parece? Hum Tá Vamos fazer aquele esquema Não Que load o que? Você tá maluco? Dedo gordo Vamos salvar aqui E vamos lá Não Ai Nossa Dei sorte Dei sorte Ai caramba Não Desce Desce Pelo amor deus Nossa Já achei que ia dar um ruim Mano Olha Uia Uia Cacilda Rapaz Eu me vi no fiapo agora Malandro Que treco treta velho Vamos aqui E Tem parte de lava Já sei que mano Nossa Tem que ir no shift run velho Ah maluco Mano Essa parte vai ser Olha Se for que eu to pensando que for ter depois disso aqui vai ser osso Ah mas vai ser osso Beleza aqui é só correr Agora vamos ver do outro lado Ah é aqui que tá Que tá a corja toda Miseráveis Tá cura Ah isso aqui é só Opa Opa Pera ai Ai A Era vocês que tava fazendo aquela gritaria toda né Seus mal acabado Opa Ooooo Segura a pose ai ô ô band Bande mal acabado Ai caramba! Ainda tem! Rapaz, vocês são chatos, hein, filha! Maluco! Vamos rápido, que eu não sei o que pode acontecer de meter o louco aqui. Ruby Planet! Aí! Beleza! Tá, passamos pelos dois lados da coisa, agora é só x-spada aqui. Frita, cambada! O mestre aqui mandou fritar. Ah, era aquela partezinha. Foi daqui que esses cabronco vieram. Ah, tá. Só que agora faz o quê? Vorta tudo? Bem provável, né? Bem provável que vai ter que vortar tudo. Frita aí! Pode deixar de ser forgado. Primeiro vamos pegar isso aqui. E agora? Armadura. Armadura de malha. Tá, o que que desceu? O que que desceu, rapaz? Tá, o que que desceu? É isso? Não, não pode ser. Estranho. Agora, onde que eu... Pera, 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 pera. Tá mandando a gente pra cá, né? Como se aqui tivesse coisa ainda. Ah. É aqui. Passagem do grifo. Pra passagem do grifo. Pra passagem do grifo. Mano. Ah tá, não tem nada. Queima, cambada. Queima, cambada. Porra. Oxe. Ah, aqui é o caminho por cima. Ahá. É, já tô cabreiro. Porque é aquele negócio, né? Seguro... O seguro morreu como? Velho, filho. Seguro morreu de velho. Tá. Emerald Ruby Sapphire Planet. O que que tem a ver esses três... Essas três peças? O que que elas tem a ver com todo esse quebra-cabeça? Uhum. Bom. Vamos ver uma coisa antes de tudo. Porque, ó. A gente aqui já pegou tudo. Liberamos tudo, pelo menos. Então... É só aqui mesmo. Vamos lá? É, voltamos pro seminário da Heresia Arca. É, voltamos pro seminário da Heresia Arca. No momento, priormente, alguma coisa abriu lá. Vambora com essa parte... Mano... Não sei porque, mas essa música me deixa... Incrivelmente... Como que eu vou poder explicar? Cara... Com os nervos a flor da pele. Não sei. Não entendo porque, mas é o que me... É o que me acontece. O cara que não fica cabreiro escutando uma música dessa, rapaz. Na moral, o cara não fica cabreiro com nada. Mas tudo bem. Vamos lá. Onde é que nós estávamos? Aqui. Eu acho que é aqui que tem que colocar... As peças. Aqui. Não pode usar ela aqui? Não é aqui? Uai... Eu pensei que fosse. Me erra, rapaz. Eu tô num negócio importante, pô. Bom, voltando. Eita. Ah, foi. É aqui mesmo. Vem meter o louco falando que não é. Ah... Hum... Ah... Hum... Hum... Ha-ha. Ó... Cons... Não, não é para usar o... Ai... Dedo gordo, cara. O que é raiva... Que raiva. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Esses dedo gordo é... Que é o que me complica aqui, viu? Precisamos achar mais dessas pedras Porque no caso aqui São nove pedras que vamos precisar Certo? Um, dois, três, quatro, cinco Não, são seis aqui Então preciso achar outra passagem Só que não é aqui Ao que parece Não, aqui era onde eu estava Aqui era onde eu estava É do outro lado então Rapaz É, tá com o cara de que é assim Aqui mesmo Só que eu não consigo acertar eles Atira na tua mãe Atira a mãe Paspalho Oh bicho miserento O detalhe é Onde que eu vou achar a passagem Para essa birosca Ah, aqui É aqui então Espera aí Ah É aqui Mas que raio de lugar é esse? Escudo do falcão É sério que isso aqui Foi só para a gente voltar para o começo Sério isso? Tá de saca E para de vir que esses Que esses gritos de cultista Aqui Está maluco? Bebeu? Maluco O negócio aqui Está insano Mano Que lugarzinho é esse Hein, mano Rapaz Tem que andar assim Na sola Para que Meu Não sei o que me aguarda Não sei nem se eu posso Estar indo para Uma armadilha Ah não Está de boa Ah, der uma volta Para aqueles cavalos Do caramba Tá Abriu coisa Ok Para qual será Que é essa Seção Pomar das lamentações Bom Eu vou fazer o seguinte Vou só salvar E aí A gente continua A nossa jogatina Daqui Bom Eu vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado Dessa parte Sim Eu vou continuar Voltando com o Hexen Mas é que Como eu tinha falado Meu PC Tinha dado uns B.O. Exatamente Nesse save Que eu estava tendo Então Agora que eu consegui fazer Meio que um backup Do save Antes do Antes de dar esse ruim Antes de dar esse ruim Eu vou continuar daqui Do jeito que a gente estava Aqui no seminário Do heresia arca Exatamente nesse ponto Que é o pomaro Das lamentações Eu espero que vocês tenham gostado Cara Esse joguinho aqui É awesome Mas eu vou continuar Até o fim Ai caramba Bom gente Eu vou indo nessa Falei pra vocês E fui Tchau 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 Tchau